Olá, turminha! Tudo bom com vocês? Estamos de volta, né? Depois de duas semaninhas aí sem atividade. Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, que é de português, eu quero conversar com você, meu querido aluno. Meu amigo, né? Sala de aula. Eu gostaria que vocês, a partir de agora, assistissem as aulas todos os dias pra vocês tirarem as dúvidas que vocês têm com o tia Júlia, certo? Que vocês, mesmo que estejam com um pouquinho de preguiça, sem querer fazer as atividades, eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda pra que isso possa dar certo, tá bom, crianças? Eu preciso que vocês venham junto comigo pra poder aprender, tá? Porque como tá tudo muito diferente, é muito difícil essa distância, é muito difícil sair de casa, né? Pra poder fazer essas aulas pra vocês. Então eu quero que vocês também façam a parte de vocês, tá bom? Eu preciso que vocês façam a parte de vocês, que vocês, mesmo sem vontade, desanimado, eu quero que vocês venham junto comigo e tentem aprender, tá bom? Isso pra mim vai significar muito. Se tiver com saudade de algum coleguinha, pede pra mamãe fazer uma videochamada no WhatsApp, você vai conversar com seu colega, tá com saudade das professoras, faz um videozinho, chama lá, fala com o dia Cris, fala comigo, que a gente vai estar disposto todos os dias de 7 às 11, pra poder atender vocês, tá? A partir dessas aulas agora, durante a semana, eu vou colocar um dia fixo pra que a gente possa se ver. Lembra daquele aplicativo do Zoom que a gente fez? Uma aula, um videozinho? Pois bem, toda semana, eu vou tirar um dia na semana pra gente poder fazer, tipo, uma reuniãozinha no Zoom. Por quê? Porque a gente vai tirar as nossas dúvidas, a gente vai ver qual é o que tá pegando mais, assim, de problema. Tudo isso a gente vai conseguir resolver pra que a gente esteja mais próximos um do outro, tá? Depois do recado dado, agora vamos pra aula, tá bom? Então vai lá, pega seu material, hoje eu tô sem livro digitado, não preciso mais ainda, dá sua atenção. Se tiver deitadinha no sofá, levanta, pega o material. Se tiver com a cabecinha um pouquinho embaixo, levanta, que aí eu vou ser junto comigo, tá bom? Então vocês vão abrir a página hoje, na página 22. 22 é o 2 e o 2 na frente, tá? E na página 22, vocês vão abrir o livro assim, ó, 22 e 23, tá? Que hoje a gente vai trabalhar, ó, guardando memórias. E aqui, ó, no guardando memórias, vocês puderem ver bem direitinho, tá bom, ó? Nós vamos trabalhar, né? Vamos continuar trabalhando o que a gente deu na aula anterior, lá no sujeito maral. Vocês lembram que a gente tinha feito um relato pessoal de doações? E que antes disso a gente também tinha estudado a questão da agenda? Que a gente utiliza ela pra registrar coisas que acontecem no nosso dia a dia? Vocês lembram? Pois bem, aqui nessa, vocês vão ter que acompanhar comigo, vai tentando ler aí, tá? Quem já sabe, já vai lendo muito comigo. E quem ainda não sabe, vai juntando as sílabas que você vai conseguir, não tenha pressa, ok? Cada um tem o seu tempo de aprender. Então, vamos lá. Aqui no Guardando Memórias, a gente vai ver o quê? Um registro da Dona Barata. A Dona Barata, ela tinha um diário. E no diário a gente registra aquilo que aconteceu conosco durante o dia, tá certo? Então, a Dona Barata, no dia 15 de abril, pode ver aí na página 22, tá? Na primeira parte, tem assim, 15 de abril. Acompanha comigo, lá, no seu livro. Hoje, entrei em uma nova cozinha e esqueci que tinha aula de balé. Quando lembrei, fiquei tão nervosa que passei mal. A professora me pediu para escrever 10 vezes na minha agenda. Não esquecer a aula de balé. Demorei quase a aula inteira para escrever, de tão nervosa. Na página 23, tem a concordação, só que de uma nova folha da agenda. Agora, no dia 25 de abril, ela anotou a seguinte informação. Hoje, dei o maior susto na moça da cantina, da minha escola, quando apareci na porta. Olha aí. Hoje, dei o maior susto na moça da cantina, na cantina da escola, quando apareci na porta. Ela gritou que um susto saiu correndo com uma vassoura na mão. Do lado, tenho. Acho muito estranho quando isso acontece. Já imaginou a dona barata, a gente correndo atrás dela com essa vassoura e ela, assustadíssima, né? Mas, embaixo, ela anotou em outra página, na página 15 de maio, que tem dizendo assim. Hoje, fiquei chapeada com a aranha. Ela disse que não sabe porquê eu tenho asas, já que prefiro andar dentro dos armários e gavetas. Eu gosto de voar, mas também gosto de andar e vou continuar me sentindo bem fazendo essas coisas. Está vendo? A dona barata não se ofendeu pelo que a dona aranha entendeu. Quando a gente passar na página 20, 24, 2, 4, nós vamos ter algumas atividades. Algumas questões, na verdade, para a gente poder responder. No número 11, se você fizer a letra junto comigo, vai ter o seguinte. O que a barata existe no seu diário? Pinte os quadrinhos correspondentes. Pega aí umas coleções, tá? Já está com o show. Lembra que eu pedi no início? E agora a gente vai fazer. No primeiro quadrinho, está perguntando aí. Como foi o dia de aula de balé da barata, né? Como foi o seu dia na aula de balé? Ela registrou isso? Sim. Então, você vai pegar lá o seu, a sua coleção e vai pintar. Segundo quadrinho. A sua receita preferida. Ela disse isso? Ela registrou isso na sua agenda? Não, né? Então, a gente não vai pintar. Terceiro quadrinho. Como ela assustou a moça da cantina? Ela fez isso? Ela dá um susto até aí. Ah, gente, né? Quando a gente acaba vendo ela. Então, nós vamos pintar o terceiro quadrinho. E por último, tem assim. O motivo dela ter ficado chateada. Ela registrou isso? Também, não é? Ela ficou muito chateada quando ela com a dona aranha. E no número 2, tem assim. Que frase a barata precisou escrever dez vezes? Muito bem. Eu gosto de ver. Qual foi? Não esquecer a aula de balé. E no número 3, tem assim. Organize as palavras para arrumar esta frase. A frase tem balé. Esquecer. Não. A. De. Aula. Você sabe que o ponto final, isso é usado, já está dizendo, né? No final, tem uma frase. Então, a gente já sabe que está tudo misturado. Vamos ver como é que vai ficar? Qual que a gente vai colocar primeiro? Hã? Acho que eu lembro, né? Você também lembra? Acho que sim. Então, a gente vai colocar a frase que a gente descobriu. E como é? Não esquecer a aula de balé. Então, nós vamos registrar no quadrinho que tem aí, tá? Nós vamos colocar. Então, N maiúsculo, não esquecer a aula. Eu vou colocar aqui embaixo, mas na linha de vocês vai dar para fazer, tá? Na aula de balé, tá? Que tem um acento, não esquece, tá? Aí, no quadro tem assim. Por que a barata foi castigada pela professora? Por que ela vai receber esse castigo de escrever isso dez vezes na agenda? Muito bem. Porque ela esqueceu que naquele dia ela tinha aula de balé. A aula lá da professora Denise, né? Olha quem anda esquecendo aí, ó. Aí, no número cinco tem assim. Por que? Apesar de ficar chateada com a aranha, a barata decidiu que não iria se incomodar com o que a amiga tinha dito. E aí, por que vocês acham que ela não se incomodou? Hã? Por quê? Exatamente isso. Porque ela sabia que, diferente da aranha, ela podia voar e a aranha não. Então, aquilo que a aranha falou não a incomodou porque foi uma escolha dela. Ela tem as duas opções. Voar ou não voar. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Embaixo também tem assim, ó. O diário é um texto pessoal no qual a pessoa resiste ao acontecimento, ideias, sentimentos, experiências e opiniões. Geralmente, é um registro para ela própria ler, tá? Não é para eu escrever aqui no meu diário e dizer, ó, pega fulano, enciclano, veltrano. Para ler, não. É um relato meu. É uma forma que eu posso desabafar. Colocar no papel aquilo que eu senti, como foi meu dia, quais foram os sentimentos que eu tive, certo? Aí tem assim, ó. Então, a tarefa de casa de hoje vai ser na página 3, tá? Na página 3 da fichazinha lá de português, que vai ser essa daqui, ó. Vai ser a primeira ficha, ó. Tá dando para ver? Vocês vão fazer essa parte aqui da frente e vocês vão fazer o verso, tá? Certo? É só o número 1 e o número 2 que vocês vão pedir aí. Ajuda a mamãe e o papai para poder fazer, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Deixa a preguicinha de lado e eu quero vocês comigo, tá? Um beijo e bem-vindos!